Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora vem uma outra no versículo 19, 1ª Tessal de Ciências 5,19, que tem a ver com o relacionamento que nós temos com nossos irmãos. Irmãos, quando fala assim, não extingais o Espírito, isso tem a ver com a atuação ou a ação do Espírito Santo em outros, não só em nós, né, claro, mas em outros irmãos também. Então, às vezes, tem um irmão lá com uma vontade muito grande de evangelizar, de sair pregando o Evangelho, e aí você chega e fala assim, irmão, faz isso não, rapaz, não adianta, não perca seu tempo, não é assim, então. Você está extinguindo o Espírito que está dirigindo aquele irmão a fazer isso. Ou desanimar um irmão mais novo que trouxe uma palavra na reunião e você cair de sarrafo em cima dele depois da reunião, porque ele não falou exatamente os verbos corretos, a conjugação dos verbos não foram corretas, tal. O que é isso? O que é isso? Isso é extinguir o Espírito. Isso é colocar barreira para a livre ação do Espírito Santo usando quem ele quer. Quem ele quer, porque ele vai escolher quem ele quer usar. Nas reuniões ou no dia a dia, ele vai escolher. Então, não extingui o Espírito e não desprezeis as profecias. No versículo 20, de 1ª atração de Censo 5, não desprezeis as profecias. O que é isso que quer dizer? Profetizar é falar da parte de Deus. Eu estou profetizando agora. Profetizar não é necessariamente falar o futuro, né? Prever o futuro. Mas é falar da parte de Deus. Eu estou profetizando porque eu estou falando do que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, não desprezar as profecias. Então, o irmão traz uma palavra, você pode não gostar, talvez, na hora, ou ele talvez não seja a pessoa mais preparada para falar aquela palavra. Não desprezeis as profecias. O senhor pode querer falar alguma coisa com você. Através daquele irmão. Eu me lembro de dois episódios na minha vida que eu estava muito baixo, lá na... Tudo tinha dado errado. Eu me lembro, tinha nascido minha primeira filha, e eu estava lá em casa, daqui a pouco bateram o palmo no portão, fui ver, tinha um irmão lá. Ele entrou, chegou para ele e falou assim, Olha, Marcos, você fica firme, viu? O senhor quer cuidar de tudo, o senhor está no controle de tudo. E falou umas coisas lá que eu nem lembro exatamente o que era. E virou as coisas e saiu e foi embora. O que é isso? De onde veio isso aí? Era o senhor falando comigo, através daquele irmão, que nem sabia o que estava acontecendo comigo. Uma vez também, uma senhora, que era crente e já partiu para o senhor, morava em frente ao salão de reuniões, a dona Maria. Eu cheguei para abrir o salão, antes da reunião, ela me chamou lá no portão. Mário, vem aqui um pouco. Ela me conhecia já desde criança, porque ela trabalhou com meu pai numa firma, anos antes, quando era jovem. Aí eu cheguei e fui lá, atravessei a rua, fui lá e falei assim, Olha, Marcos, você fique firme porque Satanás quer pôr um tropeço, um tropeço diante de você. Eu estava tendo problema realmente no casamento naquele tempo. Ele quer pôr um tropeço diante de você e blá, 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 blá. Estou olhando por você e tal. Atravessei a rua, voltei, né? Pensei comigo, o que é isso? Então é não desprezeis as profecias. Ficar atento para não achar que Deus não possa falar com você de diferentes maneiras. Ele pode e ele fala. Na confusão em que nós vivemos hoje, esse não desprezeis as profecias pode ser mal compreendido. Porque com o avanço do pentecostalismo, todo mundo se acha profeta ou profetiza. Então, nós sabemos que lá, por exemplo, quando Paulo precisou mandar calar aquela mulher processa, uma mulher processa, uma jovem processa, que seguiu Paulo durante muitos dias, Paulo e Silas, gritando pelas ruas, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação, ou a mensagem da salvação, alguma coisa assim. E ela fez isso por muitos dias, porque Paulo não tinha ainda o poder de expulsar o demônio dela. É claro que Paulo já devia ter tido o discernimento, mas não o poder para expulsar o demônio. Poucas pessoas entendem que um dom daqueles de 1 Coríntios 12 não é uma coisa assim que a pessoa já tem aquilo incorporado nela. Não, é uma capacidade que Deus dá, o Espírito Santo dá na hora da necessidade para ela usar. Então, não tem uma pessoa assim, ah, aquele homem tem dom de cura. Não tem. Não tem. Se ele tiver a capacidade de curar, vai ser para um momento específico, para um caso em particular só. E aí acabou. Aquilo não vai continuar. Mas então, como identificar, né, se... Hoje fica até fácil, porque se a pessoa vier e falar assim, o Espírito Santo me revelou, pronto. Aí já pode parar. Pode parar. Já fizeram muito isso comigo. Uma vez eu estava numa palestra, uma palestra era um curso que eu dei, numa empresa, e durante o curso, eram dois dias de curso, e depois do primeiro dia, na hora do almoço, eu estava almoçando com o presidente da empresa, ele falou assim, Imar, eu não sei o que eu faço, tem um rapaz aí, o apelido dele é pastor, porque ele é crente, ele reúne alguns funcionários em volta dele, lá ficam com a Bíblia, mas ele coloca os funcionários contra mim, eles colocam contra mim, ele prega a desobediência, na verdade, né. O que eu faço com ele? Ele fala assim, manda embora. Manda embora, rua. Rua, porque se ele realmente é um cristão, ele sabe que o trabalhador, o operário, ele deve obedecer ao seu patrão, e não criar um motim, criar confusão, né. E ele me avisou desse cara no primeiro dia. No último dia, eu terminei, era um curso de vendas, terminei o curso, a sala esvaziou, né, todo mundo foi embora e tal, eu fiquei arrumando minhas coisas, pegando lá meu notebook, fechando e tal, eu vi que ele continuava sentado lá, esse suposto pastor. E ele era de uma religião pentecostal da Coreia, de um pastor que mudou o nome, e chamava, não sei como é que ele chamava, mudou o nome pra outra coisa, não sei se era Davi, e mudou pra outro nome, bom, ele tem uma revelação, uma caverna, a história é mais ou menos essa. Ele seguia esse pregador coreano, que tem milhões de pessoas que seguem ele. Mas era a hora que eu vi, ele levantou e veio pra minha direção, ele falou assim, o Espírito Santo está me dizendo que você ficou dois dias nessa sala, em nenhum momento você pregou o evangelho pra essas pessoas. Eu falei assim, ó amigo, pode parar, porque o Espírito Santo não está dizendo nada pra você. E eu vim aqui pra dar um curso de vendas, e eu tinha o compromisso com a empresa, pra quem eu vendia o curso de vendas, o horário que eu estou aqui, pertence ao meu cliente. Eu não posso usar esse horário pra outra finalidade. Seria desleal, seria desonesto pra com o meu cliente. E não vem com essa história não de que o Espírito Santo mandou dizer, porque não é assim que funciona não. Isso é truque de pentecostal, pra impedir a pessoa de retrucar. Pra impedir a pessoa dizer, ai, não posso nem falar, não posso nem duvidar, porque se foi o Espírito Santo que mandou ele avisar, foi nada. Conversa mole. Então, depois disso, outras pessoas vieram também com essa conversa, eu paro logo, falei, pode parar, eu falo, para, pode parar, não tem essa não. O que a pessoa pensa? Que tem uma linha de alta performance direta com o céu, recebe mensagens direto do céu? Não é assim que funciona. Então, se a pessoa chegar falando assim, olha, o Senhor mandou dizer pra você, pode parar. Pode parar, pode parar que é conversa de pentecostal querendo assustar você e impedir que você duvide. Como é que você vai duvidar de uma mensagem vinda diretamente do Senhor? Você não pode duvidar. Então, não deixa de pegarem nesse truque, não. Isso aí é muito usado no pentecostalismo. Então, é uma questão de ter discernimento. Quem é a pessoa que veio falar, né? E às vezes a pessoa vem falar e fala umas coisas certas. Às vezes ele sabe até da sua vida coisas que você não imaginaria que ele soubesse. Agora, cuidado porque os espíritas conseguem fazer isso também com influência de demônios. Como é que funciona essa sessão espírita que vem lá, o tio que morreu, e de repente ele fala coisas que só você sabia e como é que ele sabe? Ele deve ser meu tio mesmo, porque ele sabe de coisas que ninguém mais sabia. Claro, porque os demônios conhecem bem o ambiente, conhecem você. Então, os demônios, eles conseguem ter informações privilegiadas para enganar. Para enganar. Por isso que sempre que tem alguém que morre rico, né? Um rico que morre, tipo um filho de uma família rica, morre num acidente e tal, no dia seguinte já chega uma carta. Chega uma carta de um médium, né? Dizendo que recebeu uma mensagem psicografada, do além. Aí o fulano tá bem, chegou bem lá, não teve mau tempo na viagem, passou na alfândega sem ser barrado, porque não levou nenhuma mala, né? Passou sem ser barrado, e ele manda dizer que está tudo bem, que aquele, sei lá, aquela camisa amarela que tá no guarda-roupa, pra dar pro Zezinho, daí de repente a família fala assim, nossa, como é que ele sabia, como é que o médium sabe da camisa amarela? Porque o demônio visita o quarto do morto e sabe de todo o guarda-roupa dele. Então, não se iluda, não se deixe levar por esses que vêm com mensagens escabrosas, que parecem... não. Quando Deus fala, realmente, né? Aqueles dois casos que eu mencionei, né? De um irmão e depois daquela senhora, irmã em Cristo também, eles não sabiam nada da minha vida, assim, em particular, e foi uma coisa completamente espontânea. Os dois me conheciam, mas não tanto, né? Então, é diferente de chegar a uma pessoa totalmente desconhecida. E nenhum deles falou assim, ah, o Senhor mandou avisar você da vida, né? Quando a pessoa vem com essa conversa, alguns mudam de voz ainda, né? Faz aquele tom de voz, assim, como se viesse lá do fundo do poço a mensagem. Cai fora. Não se deixa levar, não. Então, é isso. É ser desconfiado. Eu acho que a gente não pode desligar o bom senso, o desconfiômetro. Principalmente, hoje, se vier de pastora, pastora... Tá cheio de vídeo aí na internet, né? Que vem lá... E são mensagens, geralmente, são aterradoras as mensagens, né? Deus manda avisar você. Ele tem uma grande obra pra você. Mas você precisa primeiro, tá, tá, dê, 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 dê. E 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo. E 3minutos.net 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 E 4minutos.net E 4minutos.net Obrigado.